Beleza galera, vamos treinar com a molecada aqui hoje, fazer um aquecimentozinho aqui, beleza? Eu sou de folga na academia hoje, vamos lá então, eu sou o Gabriel Bambam e eu vou fazer a rosca aqui, vai Então vai lá, rosca 21 com o Gabriel Bambam, manda bala para o Gabriel Só até o meio, isso, boa garoto, mais lento, segura, segura, isso, boa garoto Boa moleque Qual o seu nome garoto? Samuel um binotauro, eu vou fazer a rosca direta Moleque monstro Boa garoto, esmaga Boa moleque Esse bispe aí, um dia só de academia Boa, 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 servalinho, bacana, bacana garoto Beleza 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 Lucão, detona moleque, esmaga que cresce Segura Vamos ver o bispe do garoto Olha o trabalho aí Isso, solta mais Desce, desce, isso Desce lá embaixo Boa, 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 mandou ver Esse aí é uma aromba caseira Treino pesado Esmaga que cresce, moço Tamo junto Tamo junto aí, ó Pesado Olha o peitoral do garoto Esmaga que cresce Quatro séries de oito aí, rapaziada Tamo junto Só os monstro Treino pesado Marombeira caseira Então aí, ó Tamo junto Olha o ombro do garoto aí, ó Treino pesado Esmaga que cresce Peitoral Pegar as costas agora Tá aí, rapaziada É nóis Vamos treinar aí, ó Tamo junto Cortado as canelas, tamo junto Treino com a molecada Treino de perna Cinquenta quilos Maromba caseira Só não colocamos mais anilha Porque não cabe É isso aí Treino pesado Vamos lá, monstro Só os monstro É isso aí, rapaziada Tchau Basta Tchau Tchau